Bom dia, são 8 horas da manhã, eu fui o dia a dia estar aí as vingadores, fui dormir, sei lá, 5 da manhã, vou ter que me arrumar, porque 9 mil a gente vai estar saindo pra uma ação social, aí a tarde é que eu vou ter até pra descansar a cara da minha vida. Música A gente começa aí, eu prefiro o pão rosa, o pão de rosa lá da Pipolândia, melhor que essa aí, é o que você comeu hoje de manhã, eu comi um pão doce de queijo, eu acho que não é pão doce, é pão doce, como é que é pão doce e tem queijo? Música Então, a gente está indo para a primeira parada, então eu e a Secretaria, a gente, o que é Poucaxi, Polândia? Saímos da ação social, são 11h30, é 11h30? É 11h30 e a gente vai para a próxima parada McDonald's, McDonald's! Tem que cortar o cabelo do Capitão Tem que cortar o cabelo do Capitão Tem que cortar o Capitão Vai pra próxima ação É só lá pagar Vamos lá, na correria E aí, tudo bom? Qual é o seu nome? Oi! Tudo bom? Qual é o seu nome? Eu não vejo vocês Quer dizer que você é amores? Feliz Ano Novo! São 2h20 A gente já almoçou E aí eu tenho mais ou menos umas 3h de cochilo Até o próximo evento Tchau! 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 Tchau!